Na manhã de segunda-feira aconteceu na Câmara de Vereadores de Campo Mourão a CPI para apurar denúncias de irregularidades no cemitério municipal São Judas Tadeu. Mais quatro pessoas foram ouvidas. Desta vez foi a escriturária Lindaura de Proença. Seguindo do vigia Carlinhos Roberto Pereira, esteve a pressão depoimento também o administrador do cemitério, Paulo Rogério Souza Leite, e o secretário de obras José Marim. O depoimento mais esperado foi do administrador do cemitério, já que seu nome havia sido citado por todos os depoimentos anteriores. Paulo Rogério disse que assinava os recibos para ajudar. Não deveria ter permitido, mas devido às circunstâncias, às vezes o que ele estava trabalhando, a pessoa quer um recibo na hora, com um voto de confiança, então a gente acabou assinando alguns recibos. Durante a CPI também foi apresentado três cópias de cheques emitidos para pagamento de carneiras, em nome de Paulo Rogério Souza Leite e seu cunhado. Para o vereador Isidoro Moraes, essa é a prova que algo está errado. Olha, e vem a configurar o crime, aquilo que nós, a suposição que a gente tinha lá atrás, hoje já não existe mais. A gente pode presenciar aí, devido a esses cheques nominais, que a prova do crime está aí, que existe a irregularidade. E me admira muito de as pessoas terem a capacidade de fazer isso em cima de uma pessoa que vem a óbito. Isso nos deixa um pouco triste. Para o presidente da CPI, vereador Edilson Martins, mais três pessoas ainda serão ouvidas. Ele já fez uma avaliação dos trabalhos. Nós tivemos quatro depoimentos, foi importante para que deliberasse o restante das matérias que ainda faltavam. Agora nós vamos ouvir mais três pessoas para finalizar os trabalhos. Enfim, foi produtivo, ficou bem esclarecido com relação a algumas situações das cobranças, até porque as pessoas que foram feitas as perguntas a elas, disse que talvez por desconhecimento e falta de um documento entre o município de Campo Morão e as concessões. Então ficou aí, por parte da comissão, bem esclarecido algumas coisas que agora nós vamos apurar, juntamente com os demais da comissão, para que nós fechamos o nosso relatório.